Olá pessoal, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os assuntos de revisão, tá? Então, vem com a gente! Nós vimos nos capítulos anteriores sobre a atmosfera. Qual a função da atmosfera? A atmosfera, ela protege a Terra contra os raios UVA e UVB e contra choques de meteoros que possam vir para a nossa Terra. Se eu falar para vocês que a Terra nem sempre foi igual, então a gente tem que lembrar como que era a Terra primitiva. A Terra primitiva, ela tinha pouco oxigênio e muito gás carbônico. Não existiam quase seres vivos, a gente vai falar somente das bactérias que resistiam naquela Terra, eram adaptadas a isso. E hoje, nós temos uma variabilidade de seres vivos que precisam do oxigênio que tem na atmosfera. Mas a atmosfera não é composta somente por oxigênio e gás carbônico. Ela é composta por outros gases e principalmente de nitrogênio. Nós vamos ver aqui na postura de vocês que o nitrogênio na Terra atual é responsável por 78%. E na Terra primitiva, 1,9%. O oxigênio na Terra primitiva, 0,01%. Quase inexistente. E o oxigênio, 21% hoje em dia. O dióxido de carbono ou gás carbônico, ele tinha na Terra primitiva 98%. E hoje em dia, 0,03%. E os outros gases, 0,1%. Quais são os outros gases? Como o metano, como os gases novos da hélio, tá? Hoje em dia tem 10%. Além de proteger a Terra, a atmosfera vai ter várias camadas. Nas camadas, a gente tem a troposfera, que fica próxima da gente. Onde a gente consegue respirar, conviver, pegar um avião. Então, a estratosfera, ela saiu dessa camada. Aí, onde está a camada de ozônio. Camada de ozônio é a camada protetora dos raios solares. Mesosfera, onde ele vai ter a proteção contra a chuva de meteoros. Termosfera, onde vai ter alguns satélites que vão observar a Terra. E exosfera é uma camada que é muito, muito longa. E aí, essa camada, a gente não tem ainda noção de quanto que ela fica ainda para fora no espaço. A atmosfera, ela exerce uma pressão sobre os seres vivos. A gente consegue ver essa pressão quando a gente vai viajar. Está descendo a serra, por exemplo, e começa a doer o ouvido. Essa é a pressão exercida pela atmosfera. Nós temos um exemplo aqui da atividade sobre a pressão atmosférica. Só para relembrar um pouquinho, eu gosto de fazer um esquema. Acho que vocês lembram. Então, aqui, quanto maior a altitude, menor a pressão e menor a quantidade de oxigênio. Então, toda vez que o lugar for muito alto, a pressão vai ser menor e a quantidade de oxigênio menor. Quando o lugar é mais baixo, tem uma atitude mais baixa, a pressão é maior e o oxigênio também vai ser maior. E aí, lá, no material de vocês, tem a cidade A e a cidade B. A cidade A é montanhosa, a cidade B é litorânea. Então, olhando aqui, cidade A é montanhosa, altitude maior, pressão menor e oxigênio menor. A região litorânea, altitude menor, pressão maior, oxigênio maior. Então, essa pessoa foi para um local com maior ou menor pressão atmosférica. Saindo daqui e indo para cá, ela vai com uma pressão atmosférica maior. E aí, qual é a relação entre a altitude e a pressão atmosférica? Quanto maior a altitude, menor a pressão. É inversamente proporcional. É comum que pessoas que se esloquem em locais com altitudes diferentes apresentarem alguns sintomas. Quais são esses sintomas? Dor de cabeça, náusea, ruído no ouvido. Quando a gente desce a serra ou o avião, quando ele vai aterrizar, às vezes, quando ele vai perder a altitude e começa a doer porque a pressão vai aumentando. Apesar de ser o gás mais presente no ar atmosférico, o nitrogênio não é aproveitado diretamente pela maioria dos organismos. Se o nitrogênio não é absorvido normalmente pela gente, ele precisa de algo para poder absorver esse nitrogênio. As plantas precisam de algo para poder absorver. Então, relembrando, são as bactérias que ficam nas raízes das plantas que vão transformar lá a amônia em nitrito e depois em nitrato. Então, lembra que eu até fiz uma musiquinha lá para vocês. Além de ser muito importante para a respiração, o oxigênio apresenta uma característica de ser comburente. O que é comburente? Ele pegar fogo. O que isso significa? Acabei de falar. Quem descobriu essa propriedade do oxigênio? Então, foi no Lavoisier. Foi o cientista. Aqui, outro exemplo de pressão atmosférica para vocês ficarem bem afiados. Observe a figura. Então, aqui o Rio de Janeiro, ele está a nível do mar. Se ele está a nível do mar, lembra o título de menor, maior pressão. Aí, nós temos o México, um pouco mais acima, e o Monte Everest. Onde a pressão atmosférica é maior? Então, aqui, menor a altitude, maior a pressão. Rio de Janeiro. Onde a pressão atmosférica é menor? Monte Everest. Quanto maior a altitude, menor a pressão. A pressão atmosférica no México é igual à do Rio de Janeiro? Aqui do México é igual ao Rio de Janeiro? Não, porque o México está em uma altitude maior do que aqui do Rio. Então, aqui não vai ser igual à pressão. Então, caso uma pessoa decida subir até o topo do Monte Everest, ela terá dificuldade para respirar? Então, me lembrando, maior a atitude, maior a pressão, menor a pressão, e menor a quantidade de oxigênio. Então, com certeza, ela vai ter dificuldade para respirar. Ok, pessoal? Muito obrigada!